Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente pegou aqui o castelo Drakenhoff dos Vampiros E agora a gente tem que destruir a facção de vez pegando a cidade de Essen E... Essen... E Essen de novo? Não, Zavastra Então antes de eu chegar lá e pegar... Que isso, eles devem perder a cidade? Caramba, perderam a cidade pra Norsk Mas eles ainda tem o Fort Jacob então a gente pode retomar lá Então a gente ainda tem que lutar também com a Isabella von Karsten aqui Tem que tomar bastante cuidado Eu mudei de ideia lá sobre as unidades que escolhi no ultimo vídeo Peguei agora duas Drids O exército tem que ser só de monstros então a gente não pode pegar mais elfos né Vamos pegar esse aqui que aumenta a velocidade das nossas unidades? Ah, na verdade a gente pode pegar o dragão da Tariel já Então vamos pegar o dragão Agora montando um dragão aí da floresta Estas são tempos escutados Eu tenho que destruir a cidade Nenhum vai viver Fazer meu caminho Para o Catei A praia que vai vir Mas a gente tem que fazer O caos aqui O caos aqui provavelmente vai querer vir pra cima da gente Então vamos ficar em... Acampar Pra gente ganhar os bônus Nosso herói que não se moveu pode vir aqui e bloquear esses exércitos se conseguir Muito bom Odeia caos. Os deuses do caos e seus servos profanos vão pagar por isso. Efetuou ações de heróis bem-sucedidas contra o caos. Outro herói não se moveu. Você vem para cá e ataca as unidades. Conseguiu. Astúcia brutal. Os guardas do caminho sobrevivem graças à própria astúcia. Trata-se de guerreiros taciturnos, solitários e letais. As vítimas não têm a menor chance. Agora que ele atacou as unidades de novo, acho que vou até arriscar ficar mais perto. Para se eles fugirem, eu consegui pegar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o banimento da... O banimento da Lissara. Eu dei um corte porque eu esqueci o nome. A Lissara era uma irmã da... Da Ariel, que é a esposa do Orion. E antes daquela divisão dos elfos que teve no período de separação, que eu já contei para vocês. O que vai acontecer com vocês? O que vai acontecer com vocês? Como se fosse se espalhando entre o velho mundo, cada vez mais os elfos da floresta paravam de enxergar esses problemas pequenos. Que ainda existiam. Como essa guerra da separação que não acabava. Eles achavam que essa guerra não ia ser jogada para cima deles de novo. Mas o que aconteceu foi que a Lissara, depois que ela soube do Malekith ter feito essa loucura de ter assassinado um príncipe. Ela pediu para a Ariel mandar uma escolta para ela. Para que ela conseguisse ir lá e acalmar o Malekith e fazer ele parar com essa loucura toda que ele estava fazendo. Então a Ariel, para ajudar a irmã, ela montou uma escolta que levaria ela até o Malekith. Só que o Malekith queria esconder essa chegada dela. Então ele não contou para ninguém sobre isso. Porém, a mãe dele, a Morafi, que não queria que ela voltasse. Porque ela sabia que se a Lissara voltasse, ela iria atrapalhar os problemas do Malekith. Ia deixar ele, provavelmente, de coração mole. E ele não ia ter força suficiente para fazer o que ele devia fazer, que é tomar o trono de Ultwan. Então a Morafi usou de suas magias de charme. E ela seduziu um dos senhores dos Elfos Nobres em Ultwan. Acho que é o Valedor o nome. E esse Valedor, aparentemente, estava acreditando em tudo o que ela dizia. Até que a Morafi disse que estava vindo uma frota de Elfos da Floresta. que estavam prestando o seu exército como aliança em ajuda aos Elfos Negros. Então o Valedor, extremamente bravo com isso, depois de ouvir o que ela falou. Ele mandou um exército para atacar essa frota que estava vindo dos Elfos da Floresta nas costas da Bretonha. E essa batalha foi bem sangrenta. Os Elfos da Floresta meio que ficaram sem entender porque eles estavam sendo atacados. Mas, obviamente, eles se defenderam. Só que não tinha como eles vencer a quantidade de Elfos Nobres que veio enfrentar eles. Então, acertaram a Águia que estava levando a Lessara. E a Águia caiu e tal. O exército dos Elfos já começou a demandar os Elfos da Floresta. E quando a Alissara percebeu que estava sobre um encantamento da Morafi, ela tentou contra-atacar essa magia. Mas, só para sem sucesso mesmo. Porque ela não conseguia atirar mais de item nenhum. E quando ele foi dar o golpe final para matar ela, o Valedor. Na hora que ele fincou a lança no coração dela, ela conseguiu falar as últimas palavras do encantamento. Para tirar esse charme que ela usou nele. Então, depois que ele ficou bem para baixo, perceberam o que ele fez com a Alissara. E quando os Elfos da Floresta que sobreviveram chegaram em Atheoloren para dar notícia do que aconteceu. A Ariel ficou extremamente triste com o que aconteceu, afinal era a irmã dela. E o inverno desse ano em Atheoloren chegou até mais cedo devido a essa comoção que a Ariel estava tendo com a sua irmã. Só que, com o tempo, essa tristeza se torna fúria e a fúria se torna vingança. E isso fará com que o tempo de retribuição chegue logo menos para os Elfos Nobres. E isso eu vou contar no próximo vídeo, que será o tempo da retribuição. E assim, olha só. Eles estão querendo me atacar. Agora, o que é esse tempo? Por que? Se eu pegar aqui... É só tem esse exercito aqui de... Vamos para cima, vai? Tem por Rof. Vocês tem bastante gente aí Bastante guarda-tum Bastante carne sai da cripta Pelo que eu tô vendo Mas a gente tem monstros Eu não vou esperar eles virem pra campo aberto Porque se eles virem pra campo aberto Eu vou ter menos controle da batalha Pelo menos em um lugar fechado dentro da cidade Meus monstros vão conseguir Atacar todo mundo muito melhor Então só vou salvar aqui mesmo Eu já tinha salvado Mas vou salvar de novo Então bora lá Beleza, começamos com 33 eventos de magia Tá ótimo, não preciso do mais que isso Durto, arbóreos e homens árvores Como sempre vocês vão quebrar aquele portão ali pra mim Os arbóreos ficam atrás dos homens árvores Que você estanca mais Quer dizer, você estanca menos Durto, cola do lado dos homens árvores Minhas drijas todas vem aqui pra direita Junto com o Catra Meus cavaleiros selvagens Acho que vou até tirar um de vocês depois Porque ele tem muito Eu não preciso de tudo isso Quer dizer, batalha de campo aberto vai ser muito útil ter tudo isso Mas por enquanto não tá sendo Meus cavaleiros de falcão Eles vão entrar lá e vão pegar a Isabela von Karsten Seja onde ela estiver Dragão e Águia esperem aqui atrás Começa, pausa Vocês são meu grupo 2 Durto e os outros monstros Vem pra cá Catra Você vem pra cá Você aqui Você aqui Você só vai pra cima ali Meu vizinho tá fazendo tegra sonora pra vocês ouvirem aí Então eu espero que eu esteja conseguindo bloquear o som o suficiente Cadê a Isabela? Ela tá só dentro da cidade lá Então vamos vir pra cá Vocês virem pra cá Meu dragão Pode entrar lá Tem que dar umas baforadas com você Já segura um pouco aí Ah, ainda não Vamos esperar Se a gente passar a torre A gente já pode começar a atirar na Na Isabela Beleza Passamos a torre E todo mundo atirou na Isabela lá atrás Muito obrigado Tá, aqui a gente tem uma zona aqui pra você Dragão Então Mete bronca Quer dizer Mete bafo Beleza Acertamos 3 unidades aí Vamos brigar aqui com esse reclamante Você pode subir na escada aqui O cara que tá subindo agora Os arqueios podem tirar lá embaixo Durto Não fica sem fazer nada Joga no banho da perdição aqui em todo mundo A nossa águia Pode vir aqui brigar com a vampira Olha lá a carta Que tem menos de matar esse reclamante pra mim aí Mais uma caveira Pra você botar nas suas costas Tá até sem reação, bichinho Tadinho Destruímos os portões Então é hora da gente entrar Opa A gente tá tirando ali Que eu cliquei no número errado Espero que vocês tenham bastante coisa pra lutar com a Duelta aí Vamos jogar um debuff com a galera aí Que causa dano em todo mundo E junta o dano da nossa espada de def E nós vamos jogar mais um cobrano perdição Estou usando dano duplo em todas essas unidades Estou aqui na nossa mão Vocês podem descer ali Pegar aqueles cavaleiros Vocês vão precisar se matar Fica só parado aí Vamos ver os espíritos vindo aqui pra cima agora Vamos tentar conter os monstros que estão aqui Não vai dar muito certo aí Deixa eu derrubar esse mecanismo mortos aqui Então vamos trazer aqui o... Pera aí Minha águia tá lá no meio Não era pra ela tá lá Sai daí águia de cagão Entretanto Levanta voo Vou jogar aqui um bafo nessa carne de saída da Crypto E vem pegar esse mecanismo morto aqui Minha águia já conseguiu sair Então eu venho aqui de dar essa carne de saída Outro abrid Desce aqui Vamos jogar uma cura aqui só por... Pra ajudar mesmo No que eles estejam precisando E um bônus aí na resistência física Vou estar enfrentando lá 7 unidades de uma vez só Vai cair os cavaleiros negros Pela lateral Bom, agora com os meus espíritos saírem dali A gente pode se aproximar mais com a nossa cobrada de falcão Pra acertar a Isabela melhor Então vamos pra lá Pronto, agora a gente tá aqui em cima dela Só tirar Mas roubei da cordição aí do... Catra, mais uma cura aí Que agora está apanhando Medo Gagã e minha águia eu venho pra cá Os mais cavaleiros aqui Os cavaleiros selvagens vão ser meu grupo 3 Pode caçar aquela galera ali Os meus monstros podem sair do portão aí Que vocês já mataram todo mundo Vamos ajudar ali na cavalaria Os cavaleiros selvagens vão ter problema nenhum Em matar essas unidades avulsas aqui Segura a carga, que negócio tá feio pra você Dragão e águia, vem aqui brigar com os meus espíritos Beleza, arruma uma investida aí Que tá vindo mais gente Uma guarda da tumba agora Espíritos já eram Esses aqui também já eram Tirem na guarda da tumba aqui agora Vocês que estão sem munição não fazem nada O que vocês já fizeram a parte de vocês Deixa que a gente resolve o resto Repara outra investida aqui Eles estão se agomeirando muito Os três guardas da tumba para lidar A investida As driads podem vir até o outro lado aqui Pra gente flanquear essa galera E aí O outro guardão aqui Pode dar uma bafrada nesse carnçais E pula lá para ajudar Minha águia Se joga lá também Essa galera que se junta pra brigar Não esquece Não tem como você segurar tantos monstros De uma vez só É só você ativar um exército Com 19 matadores dos anões Então é isso que funciona Um todo mundo batendo esses homens da cripto aí Vocês que encaram a munição agora Vem aqui pra trás Deixa flanquear esses homens Esses guardas da tumba por trás Prepara outro investido Agora é hora de pegar esses pequenos cadáveres aqui Então vamos pra cima deles Eles vão deleter rapidinho Porque eles estão sem general Sem carruagem Esse aqui está sem um braço Vamos lá galera Vocês conseguem defender Só vocês Na verdade acho que não Estão sem Estão sem Estão sem Você já era Vitória Pírica Vemos como o Durdle está ignorante, matou Kate-79 com suas magias em área. Vamos semear, vamos libertar uma facção dos vampiros. Até mesmo as mais belas estão sujeitas à amargura da derrota. Derrotou o Isabella von Karstein. Ganhamos habilidade passiva de regeneração, que é muito bom. Katera, você ganhou um nível, vamos colocar... Então esse aqui é como evitar corpo a corpo, e vamos recrutar o Madrid, porque a gente perdeu o Madrid. Aqui a gente vai construir Guarnição. E esse aqui que dá Guarnição Alta também. Essas cidades aqui tem que ter Guarnição Alta, porque vai ter bastante corrupção para a gente se livrar. Então até diminuir toda a corrupção a gente não vai conseguir manter a ordem pública estável. Então com o Guarnição Plane a gente consegue cuidar aí. Três turnos para o exército fica pronto. Três turnos, Dritia, cadê seu exército? Perdi seu exército. Ah sim, você está subindo aqui. Tem as raízes. Eu, Tariel, os homens do Causa estão fugindo de você. Eu vou ter que ficar parado aqui mesmo. Aguardando para ver o movimento do Khazrak. Provavelmente que ele exército do Causa queria atacar junto com o outro. Que senão eles vão sair numa desvantagem ferrada. Eu vou ver se eu liberto Middenland ali. Na ruína de Middenheim. Para ele colonizar as ruínas que estão em volta ali. Isso impera não fazer nada de confederação antes. Mas aqui defendendo contra o Causa só tem eu, o Império e o Kisleven. Só. O resto todo mundo já ou foi confederado ou morreu. O Khazrak está correndo, ele não é besta. Daqui a pouco ele vai surgir com um exército completo para pegar a gente. O Culto do Prazer está tomando uma parte do vórtice aqui. Olha, metade do vórtice é deles. Mesma confederação do Teclas. Cara que zifre é por comercial. Por enquanto. Não dá para brigar com anões com o Khazrak batendo na porta. Eu sinto que eu vou ter que lutar esse aqui, né? Eu realmente não queria lutar, na real. Mas eu vou lutar para tentar preservar nossos cidades, então vamos lá. O problema é ser só matar o General desse que está nível 20. Ele está em uma carruagem também, né? Mas eu tenho que focar todos os meus arqueiros para acertar ele. Enquanto antes. Então eu venho até aqui. Comecei até aqui. Dreads. Podem ficar... Duas aqui na frente. Guarda perpétua fica aqui atrás. Oceante grande. Então vai ser bom para lutar contra o General deles. E outra Dreads fica aqui na lateral. Vamos começar aqui, pausar rapidamente. Na verdade, slow motion. Atira no General deles. Vocês ali também. Se a gente matar o General deles, a gente tem alguma chance. Guarda perpétua se prepara aqui, porque você vai ter que atacar ele. Pode acelerar de novo. Pelo menos ele está tomando bastante dano nas nossas flechas já. Estou fazendo a acção. Atirem com Arianças! Agora o guarda perpétuo vai para cima, então recuo os arqueiros aqui Arqueiros, podem mirar no arqueiro deles lá atrás, primeiro Continuar acertando o general deles até ele morrer Arqueiros vai para cá, tem que se esconder Não para de atirar nele, e a minha fantasia está indo tudo para o saco Todo mundo fica bloqueado, nada a fazer nada Se conseguir pelo menos machucar o general deles, eu impeço ele de ficar ganhando experiência Seguindo os arqueiros, agora! Rápido! Vai ser feito! Vai ser feito! Vámonos! 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 Eu fico passando o turno rápido na vez dos homensferas E acabo não vendo quando nasce um exército assim do meu lado Então quando chegar nos homensferas eu vou desacelerar o tempo sempre agora Por sorte eu ainda tenho um exército ali perto de até o Loren Para ir pegar esse exército aqui que está do meu lado ali E recuperar a minha cidade que eu perdi Só porque é sexta hoje meu vizinho está empolgado com as músicas Eu tenho aquele tipo de vizinho que põe a música no máximo gente Então vocês imaginam quão legal que deve ser Quanto turnos para você sair daí? Dois turnos Brione você também tem guarnição porque eu não melhorei você Mas eu vou melhorar agora Para evitar o que aconteceu ali atrás Você pode vir até aqui, ataque as unidades Estão fugindo da gente Aqui parece que tem escape pelo visto Mas tem escape então nem adianta eu ir lá tentar libertar Espera essa culpa se não descer porque está tensa aqui Para ficar andando Dois turnos A gente vai atacar o Mampre ali Em Essen não tem nem guarnição então Nem vamos precisar lutar Dois turnos Dois turnos Esse aqui mesmo Ah melhor o nosso cavaleiro selva Esse aqui não melhora A gente vai colocar Agora eles tem a velocidade de 128 Que é absurdamente rápido Quanto eu ofereço ajuda? O Forrest tem falado Você explora as ruínas aí para mim Escavens como imaginado Depois vim para o Forte aqui Explora lá também Põe um ponto em O olho de Kernels E vamos passar o turno Vamos ver o que o Império vai fazer Tem que mandar ele para cima dos exércitos do caos lá Eu esqueci de fazer isso Mas agora que a gente tirou a ameaça dos vampiros aqui das costas deles Eles vão com certeza focar aí para cima deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Davos von Karsen Acho que só tem mais aquela cidade ali de Walkinghoff E aí também já era Amém. Eu tenho um exército seguidor de Nagashi lá na nossa cidade de Filhos, que tá lá no deserto, que por algum milagre ainda está de pé lá, mas ia ser... Opa, 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 preciso acelerar de novo. Eu achei que ia ser a primeira redistribuída daquelas que eu peguei lá, mas nem foi. Tá, eles incorporaram os exércitos do Morgor ali. Então o Morgor tá aqui. Né? Tem muito uma esfera pra eltariel ali. Tá, agora que passou ele, a gente pode voltar a acelerar o turno. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Amém. Essa malaga do caos eu estou curioso para saber onde eles estão. Kazrak em busca da revelada, Morgur. Ark Leitor, você pode vir para cima aqui do... Agora deve vir para cima desse. Você ataca as unidades desse cara aqui. Se a gente conseguir atacar ele agora... Seria uma maravilha, mas a gente não consegue. Então eu vou ficar aqui colado ao lado dele. Provavelmente ele não vai ter problema de fugir ou ele vai querer me atacar. Só que também tem o exército do Morgur que está escondido. Ele também pode querer me atacar. Como eu posso... Aqui falta um turno só. O exército desse cara que estava aqui sumiu. Drit... Sobe para cá logo. Drit... Você tem muito mais exército do que a gente tem. Então aqui o Aldenhoff e a Borgerson deles vai ficar meio decente. Acho que não. Vamos para cima. Também nem vou precisar lutar. Maravilha. Tão bom que eu economizo tempo para o Vib. Desmorte e desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida. Pois nem é possível perder algo que não se possui. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4. Destruímos os Von Karsten, excelente. Agora só temos quantos vampiros para se preocupar. Agora só tem o Vib. Após a sua mão. Vamos colocar aqui dedos rápidos. E vamos colocar... Uma pele impenetrável aqui de Pan. A gente tem a provisa inteira aqui no nosso domínio agora. Posso construir ouro aqui? Ah, dá 500 de render. Eu nem preciso de render então... O nosso herói aqui pode vir para cá e atacar as unidades desse cara aqui, não conseguiu, foi um ponto especialista, você pode vir aqui para bloquear esse exército, conseguiu, eu não quero que ele se junte ao outro que está mais para a esquerda, já coloquei tudo aqui, então pode dar a morte agora, pontos de habilidade para quem guarda caminhos, vamos colocar em visão além do alcance, vamos passar o turno, e vamos ver se o império vai aceitar o nosso comando de atacar ali, eu só acho que eles não vão vir para cima por causa desses Skaven estão ali, que pode ser um perigo para eles. O Balthasar Gael está subindo aqui, na fúria, só que o Morgur atacou o exército deles, que estava emboscada. Caramba, Balthasar, que mole que você deu. O exército do caos ali não veio para cima da gente, que pena, estava querendo que ele viesse. Confederação entre o Culto do Prazer e Sildra Thor. Sildra Thor costuma ser uma facção bem grande de Elfos Negros, onde eles começam com bastante cidades. Então o Culto do Prazer deve estar na mesma força do Teklos agora. O cara que é o Zifling, o parque de inogressão por enquanto é uma decisão sensata. Não desacelerou. Cliquei para desacelerar e não desacelerou. O Morgur fez uma emboscada na gente aqui, a gente vai ter que se defender agora. Acredito que a gente não vai ter problema nenhum para se defender, porque... Mesmo o mapa sendo pequeno, as suas unidades são bem rápidas. E a gente também é perfeito para emboscada, mesmo que a gente esteja sofrendo uma emboscada. Então vamos lá agora lutar contra o Morgur. A gente não consegue ver o exército dele, porque a gente está em uma emboscada. Então, bora lá. Então quando a gente sofre uma emboscada, a gente não pode escolher a opção de iniciar a batalha. A gente é pego assim que termina o loading. E estamos aqui marchando, como estaríamos no mapa, né? E já temos aqui uma esfera a todos na sua volta. Vamos pausar, só para eu ver o que está acontecendo aqui, calma. Então o primeiro passo, a águia vir derrubar o Cygor. Eu estaria, na verdade essas águias aqui, cadê o Morgur? Caramba, Morgur, cadê você? Eu não sei onde o Morgur está. Meus arqueiros, eu sei que vocês atiram em movimento, então podem ir lá para trás. As minhas guardas perpétuas aqui. Vocês podem fazer uma linha de frente aqui. Minhas guardas eternas, do lado aqui. Pato Grilo da Mata Virgem. Acho que vocês vão gostar de brincar aqui com os minotauros. Mas primeiro vamos pegar aqui esses cais de guerra do caos. A Shadow Dancer também vai ali para cima. Assim que ele se aglomerar eu vou usar o bapho aqui da Euthariel. Mas por enquanto vamos colocar em slow motion e ver o que acontece. O Morgur é um mistério onde ele está. Não, esse aqui é um toureceiro só. O Morgur está aqui, achei ele. A nossa Shadow Dancer, na verdade eu estaria alguém aqui ajudar. Joga uma vaforada nesses minotaures aqui. Vamos para cima aqui com a nossa fantaria agora. Não vamos dar espaço para eles reagirem. Vai ser uma batalha bem sangrenta. Provavelmente a gente vai perder uma galera. Mas eles decidiram vir para cima. Então a gente está lutando nos termos deles. Os minotaures aqui e os rebanhos de cor tomaram bastante dano. Mas nossos patrocinadores também tomaram da baforada, infelizmente. Tá, nossos arqueiros aqui foram pegos. Tirando esses canis de guerra do caos aí para eles pararem de pegar a gente. E o Morgur? Veja se você jogou aqui no meio. Ele está fugindo da gente. Tá, águias vem ali atirando o Morgur. Você joga um pêndulo super lançado daqui para cá. Vocês vão ali brigar com o Saigur. O Atariel pode ali brigar com o Morgur. Vocês vem aqui e flanqueia essa galera aqui na real. Os meus arqueiros ali já eram. Só estou com as minhas viaguardas aqui atrás. Que eu vou mandar eles virem para cá agora. Deixa eu desacelerar. Para as coisas fluir mais rápido. Vamos atirar todo mundo nos rebanhos de guarda ali. Nossa águia, se você conseguir sair daí vai ser bom. Sim? Vamos aglomerar todas as nossas habilidades ali agora. Vamos aglomerar todas as nossas habilidades ali agora. O Gateta que está vindo os rebanhos de guarda aqui na esquerda. Vamos atirar neles. Antes que eles façam qualquer coisa. Vamos atirar neles. Antes que eles façam qualquer coisa. Vamos atirar uma flecha de cor no Saigur. Levanta a voa, eu estou ali. Levanta a voa que as coisas estão feias. Levanta a voa que as coisas estão feias. A gente pode acabar morrendo aqui. Vou jogar aqui um debuff nas crianças do caos deles. Atira aqui nesse banho de Best Gores agora. Vamos queimar o Morgor aqui com o nosso dragão. Eu vou comer lá! Vá digitar e manter olean indo. Quando o Forrest cai. Galá está torta. notárias barulhas! E vocês estão everybody in the favor! Vamos ficar em cima! Vamos agora. Rasão! A gente estão difus production na Europa. Você está tentando na dogma de forma未aramágua. O Marvel quase morto, morreu. Agora é hora da gente tirar o Cyborg. O Shadow Dancer está morrendo ali também, infelizmente. O Torriceiro deles não vai fugir, flecha de cornos nele. Morreu também e o Tariel foca no Cyborg. A gente perdeu bastante da nossa infantaria, como esperado. Já vou ter que recuar o exemplo do Tariel, porque senão a força do caos vai atacar a gente em seguida. Águia se movimentem que vocês conseguem. A gente só ganhou essa batalha com alguns dos Viaguardos aqui, que atiram em movimento e dão um dano absurdo. Não vamos deixar o Cyborg escapar, o resto tudo bem. Mas o Cyborg não. Cara! Esses Besti-gobalhos aqui tem que dar deus... Vida para todos! Eu acho que nossa Shadow Dancer ficou viva ainda. Apesar dos apesares... Apesar dos apesares... Apesar dos apesares... Acelerar! Azraim, volta! Em paz! Quero ver como é que eu vou tirar ela dali agora. Acelerar! 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 Eita! Tava lendo! O jogo impaciente. Calma ai! Deixa eu acabar então. Cadê meu atributo? Agora acho que o jogo vai deixar eu ler. Até mesmo um assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre, derrotou o Morghor, o assombrador. Até agora eu estaria onde derrotou o Khazrak e o Morghor, tá bom o negócio. Eu posso vir em marcha até aqui. Não vou pegar nenhum exército, porque estão todos revelados aí. Aí com a Dritia eu venho até aqui, até na frente dela, se der. Acho que o jogo não vai deixar eu fazer isso. Tem que ter uma célula aqui que eu consigo andar, não é possível. E se eu vir até aqui, a minha emboscada não conta ainda. Eu vou, então. O que você precisa? O Tauriel ganhou um nível, vamos colocar agora um mais dano a distância pra ela. E pra nossa Shadow Dancer, vamos colocar a Pathfinder. Infelizmente, não vão deixar eu usar a emboscada, né? Mas a gente tem a guarnição aqui pra proteger o Tauriel, se necessário. Você pode bloquear o atacante desse cara aqui. Não conseguiu. Agora eu tenho que recuperar um exército pra gente conseguir fazer alguma coisa. Atacante desse cara aí. Deve que ele está vinte e quatro. Você bloqueia esse exército aí. Todo mundo falha. Turto, vamos atacar aqui Essen. Aqui a gente vai sair atropelando todo mundo com o Durto agora. Quando não tiver mais o Vampiro, ele vai lá ajudar. Quanto que faz. Destruir isso aqui. Guarnição. Que estética ainda falta pra vocês, Vampiros? Só as Alastra. Tá, a manada do Khaos apareceu aqui agora. O Borgor tripa no dente. É só aqueles exércitos que eles têm. Põe um ponto no Catra. Deixa eu ver no que. O Super Drive da Floresta é interessante, mas vamos botar o Will da Floresta primeiro. O Super Drive da Floresta está escondendo. Do time, vamos mandar você lá caçar uma esfera que eu falei que eu quero, né? E só pra variar um pouquinho, eu esqueci de construir a Guarnição aqui que eu falei que ia construir, né? Então se eu perder a cidade ali de novo, eu vou ter que repor. FUS fala com você. Só tem que trocar essa Guarda Perpétua da Altarion. Uma Guarda Perpétua comum não consegue mais brigar de frente a frente com a Infantaria que os Vovãs Fera estão usando agora. Vai lá, voo que eu confio em você. Ah, ele não derrotou. Acho que o Vovã não vai ser derrotado pelo Exército do Caos que estava ali em cima. O Império está com um monte de Exército aí, mandou um lá, velho. Se bem que eu também estou com um monte de Exército, mas... Sei lá, eu estou lutando em vários frontes, né? O Império não estava lutando por ninguém. Summoning. Tá, eles também atacaram. Acho que quem vai tentar me atacar vai ser o Exército ali do... Do... Da facção do Morgor, que está cheio. Vai tentar atacar em modo emboscada. Se ele conseguir, eu provavelmente vou perder a Altarion, infelizmente. Mas que ela vingou a sua história, ela vingou. Porque ela derrotou o Khazrak e o Morgor em combate. Só falta o Malagor. Dos Senhores Lendários da Homiesfera. Aliança Militar. Só porque a gente tem um interesse em comum, por enquanto. Mas não se acostuma, não. Tá, eu não vou interceptar os Orques de Dubon subterrâneo. Não sou louco. Vamos lá. Vamos ver se eles vão querer atacar a gente. Nós vamos para cima do Império. Vou com a Marfa destruída. Isso aqui tem de Exército em volta das nossas cidades nesse momento. Não é brincadeira. A gente tem um Exército de Orques ali que pulou para o nosso continente ali agora. A gente tem um Exército de Homiesfera aqui em Carcassonne. Só o Durto que está longe das brigas por enquanto. Porque ele está chutando todo mundo. Vamos pegar Filhos finalmente? Aê! Boa! Estou livre agora. Deram uma volta incrível pegar Filhos, mas finalmente pegaram. Perdi um povoado, tudo bem. O que é que foi o meu? Eu tava aqui. E eu estou aqui. Eu não vou pegar. Você vai recrutar para mim? Deixa eu ver quem é melhor de vocês. Você tem mais vida, mais armadura e mais liderança. Mas tem menos de todos os outros. Então eu vou pegar duas dessas. Vai demorar quatro turnos. E dois desses. Mas, acredito que com tudo isso de antigrande que eu vou recrutar, a gente consiga de uma boa enfrentar os exércitos que a gente está lutando. Dritia seria ótimo se eu fosse ficar emboscado, mas está meio difícil. Então, só fiquem a acampar mesmo até eu terminar de recrutar ali. Durto, você vai ter que subir ali até Zavastra. Vamos colocar um ponto em evasão para você liberar a segunda lista de magias ali. Então, vamos ver aqui para Beschaffen. Deve ter Skaven ali, vamos ver como está a corrupção aqui. Não, está de boa até. Ahn... Cadê o exército de orcas que teleportou para cá? Tá, se eles atacassem a cidade de Myrminens, a gente até consegue defender. Agora, se eles não atacarem, vai ser meio complicado. Aqui, eu só não tenho a guardição em Karakibu e Hufter, então vamos melhorar isso. Vamos desconstruir esses dois negócios aqui. Aqui eu já tenho a guardição agora, excelente. Vamos colar ali do lado daquela galera. Se eles usarem a camisa subterrânea, a gente pega. Aqui, Tane, você tem guarnição. Bordelô não tem. Então, não pode deixar de chegar em Bordelô. Dodan, tenta atacar o exército dele. Não conseguiu. Você, tenta atacar também. Também não conseguiu. É complicado gente. Tenta bloquear o exército então. Tenta bloquear o exército então. Tá, vê se conseguiu. Coloca agora... Esse aqui, Storm of Blades. O que que isso aqui faz? Mais 5% de manutenção, mais 3% de corrupção do caos. Tá. Não vai me atrapalhar muito. Vamos passar o turno, última vez. Vamos lá, Boris. Tem que vir aqui no Tade, velho. A cidade é sua. Acelerar até chegar lá no soma esfera de novo. Acessa as tropas agora. Vai me ajudar aturando esse caos. Fais alguma coisa de útil. Então vamos ver se os Orcs de Dubon vão querer atacar a gente agora Tá, eu vou ter que lutar né, se não, é, nem preciso lutar na real, então eu não vou lutar não Tchau Tá, os homisferas nem se mexeram, o Malagor tá fazendo o circo aqui, o Barakvar O Malagor já deve ter voltado dos ferimentos dele, porque ele se recupera bem rápido, como vocês já ouviram nas histórias, no jogo é a mesma coisa Abrimos uma busca emitida aqui do Orion, capa de Isha, o Alto Reino do Zelta Floresta, Modrin, enquanto se enfraquecer na escuridão eterna, nenhuma luz atravessa dele Eu já nem vou fazer as missões de busca do Orion, porque eu não tô jogando com ele, eu não tô jogando com o Durto O Orion tá sendo só um general qualquer pra mim Tá, eles nem se mexeram aqui pra fugir da gente, então ataca aí Tchau Beleza, destruímos uma facção aí de uma esfera que tava nos enchendo o saco, agora vamos voltar aqui pra abrir o baile pra recuperar nossos exércitos Se bem que eu acho que os Skaven já pegaram né, porque tem um exército aqui deles Então acho que a gente já perdeu essa cidade Durto Vamos pra B-Shaven, vamos ver se você acha algum exército aí Tá, qual Skaven você encontrou aí? Clã Bellis Clã Bellis A Skaven não vai ajudar a gente em nada, então tchau Skaven Vamos semear Vou poder liberar aqui o Oster Mark, mas eu prefiro eu mesmo defender Vamos construir a guarnição Vamos construir a guarnição E a gente já tá do lado de Zavastra Aqui, isso eu vou tentar atacar de novo Clã Bellis Todo a ferro do cânico Blocking o caminho Clã Bellis Clã Bellis, eu tenho a sua pedaça Finalmente, pelo menos o bloqueio tá funcionando Aí eu não consigo andar Aí daqui a pouco a gente tá forte o suficiente pra brigar com ele Põe em treinamento... Acho que vou até colocar um desses caras aqui dentro do exército de Altariel Ele tem esse negócio aqui que reduz o tempo de recarga do exército em batalha de floresta E Altariel tem bastante arqueiro, então seria útil Para quem ganha o ponto, Orion, vamos colocar comando de Azurian, vai aumentar o dano de assistência de todos os exércitos Então galera, esse vídeo é isso, se vocês gostarem, deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreva no canal Espero que vocês entendam eu não lutar certas batalhas, porque quando eu evito lutar uma batalha eu ganho tempo de vídeo para avançar mais turnos E isso vai fazer a nossa campanha aí para frente, mas raramente vai ter vídeos sem nenhuma batalha, então Em certas batalhas você realmente não precisa lutar, e até melhor você não lutar para preservar seu exército Se você está em uma situação apertada, igual eu estava aqui com o Durto, como vocês viram Eu tive que pegar várias cidades dos vampiros de uma vez E se eu perder esse tempo, eu vou dar só mais espaço para os exércitos do caos entrarem dentro do império Então eu quero reforçar tudo logo para não dar chance nenhuma deles fazerem isso E destruindo os vampiros eu posso fazer as facções de humanos e anões focarem no perigo maior, que são as forças do caos Então vejo vocês na próxima parte da nossa campanha do Durto e tchau E aí